O que eu faria aqui O que eu faria aqui Sua fidelidade e a lei, a moral e aos outros costumes Deve servir de exemplo a todos nós E principalmente às novas gerações As sentenças promulgadas por este jurista famoso Luciana, eu pensei que o rádio estivesse... Sua mãe levou para a sala de música Estou falando do seu pai Uma homenagem para ele Cuidado, sua mãe está bem E emitiram o julgamento Nosso homenageado não queria esta homenagem Na sua simplicidade, ele gostaria de ter concluído O seu último trabalho no tribunal do júri E em seguida dirigir-se à sua casa Abraçar a esposa e as filhas Para ter o privilégio da sua presença Neste momento histórico A fim de lhe prestar esta justa homenagem Homenagem que a Ordem dos Advogados do Brasil Sintetiza neste simbólico presente Que lhe ofertamos Uma lembrança perene Do mais profundo Dos nossos agradecimentos Que lhe fazemos neste momento Doutor Augusto Naterso Nathaniel do Prado Neste objeto Símbolo da justiça Nossa homenagem modesta Ao seu grande valor jurídico Em nome da justiça Em nome da lei Aceite o nosso Emocionado Muito obrigado Uma palavra neste momento O doutor Augusto Naterso Nathaniel do Prado Aquele que melhore de seus pares Representou a verdadeira júri Telefone que pegou Daniel Correndo Como é que ela está? Parece melhor Luciana está com ela Olha, o Eduardo está aí fora Quer falar com você? Boa tarde, Virgília Olá, Eduardo Como vai? Olha, o livro de filosofia Que você estava querendo Para você Mas, meu Deus do céu Esse livro é tão caro, Eduardo Você comprou? Bom, é um presente Gastando esse dinheirão, meu Deus Aqui é isso, Virgínia Eu sei o quanto faz falta um bom livro Obrigada Bem, eu vou indo Está chegando da faculdade? Estou Você trabalha hoje à noite? Trabalho, mas eu posso faltar Por que faltar? Eu pensei bem E achei que você ia gostar de dar uma voltinha na quermesse hoje de noite É capaz eu ir, Eduardo? Eu ia gostar muito Eu vou, Eduardo Jura? Juro Às oito horas Combinado Às oito horas eu encontro com você na frente do coreto Pode esperar Eu vou ficar muito contente Tchau Tchau